Fala pessoal, tudo certinho? A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta e vocês que estão conosco no canal. Sem vocês não estando conosco, onde é que a gente para? Está passando agora pela primeira vez, ainda não tem inscrição. Se inscreva, curta, critique, elogie e divulgue para os seus amigos. Quanto mais parceiros, melhor. Bom, como eu comentei no vídeo anterior sobre o projeto Casa Verde e Amarela, que o presidente Jair Bolsonaro quer levar ao Nordeste. Agora, não sei se vai ser esse projeto que vai substituir o Minha Casa Minha Vida. Não lembro se foi ontem, quarta-feira, 26 de agosto de 2020, ou... Perdão, hoje, quarta-feira, 26 de agosto de 2020, ou ontem, terça-feira, 25 de agosto de 2020, que eu ouvi isso, se foi na Rádio Bandeirantes hoje ou se foi na Rádio CMN A Voz do Brasil ontem. Mas parece que o Minha Casa Minha Vida vai ser mudado. Tomara que seja para melhor, né? O povo brasileiro já sofre muito. O que vocês acham sobre isso? Tem mais, chique na bota, uou!